Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Guaíra, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Silvani Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Silvani, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes e é uma honra sempre poder contribuir com as notícias da região aqui, o que está acontecendo com Notícias Agrícolas, que é um sucesso total para o Brasil. Silvani, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no começo de junho, você já dizia que tinha uma perspectiva de perda de cerca de 30% na produção em função da falta de chuvas, mas de lá para cá muita coisa aconteceu aí pelo caminho, essa perspectiva se manteve ou essas perdas devem ser ainda maiores por aí? Essas perspectivas foram piores, nós tivemos geadas e várias geadas, nós temos uma sequência de três geadas que foi devastando tudo, veio muito forte aquela onda fria que chegou e atingiu a nossa região aqui, então praticamente de 30%, hoje se fala em 65% ou mais por cento de quebra de produção. E aí as colheitas estão avançando, quanto já foi colhida até esse momento e quando é que deve encerrar essas atividades? Olha, as colheitas praticamente se iniciaram agora, depois da primeira quinzena, na segunda quinzena de julho, iniciou algumas áreas que foram com variedades híbridos mais precoce e acabou adiantando, mas 30% acredito que colheu até agora. E estamos aí nessa parte agora, como foi muita área assegurada e perca com geada, então quando o geou queimou, o milho estava numa fase completamente verde, o estágio dele queimou praticamente tudo, estava verde, o grão não está perdendo a umidade como deveria perder, que acabou afetando e comprometendo todo o grão. E com isso, as colhetas estão atrasando, atrasando não, está dentro do prazo, porque nós plantamos tarde, viemos de um plantio de soja tarde, devido à escassez de chuva e postergou um mês e meio. E nisso daí, agora, então atrasou a colheta e com essa geada pegou de cheio em cima e estamos aguardando. Tem muitas áreas que poderiam estar colhendo, mas como houve uma grande quantidade de áreas desassegurada, então tem que haver o acompanhamento, a perícia e tudo, é uma dificuldade muito grande para o produtor, tem que aguardar, está com os milhos praticamente, a qualidade está muito péssima de grão, está dando muito grão ardido, avariado, então a perda é muito grande. Silvani, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa perda, esses 65% que o senhor comentou, quanto seria a expectativa inicial de produção e quanto é que estão rendendo essas lavouras já colhidas? Olha, aqui, como é Alqueres, como já atrasou praticamente o plantio, não atingiria mais a produção ideal, que seria acima de 250 sacas por Alqueres, já foi comprometido aí numa média talvez de 180, 200, mas agora com essa seca que deu estiagem longa, já tinha comprometido e com a geada agora acabou de devastar o resto. E aí, Silvani, esse produtor que teve essas perdas, que precisa acionar os seguros, fazer suas vistorias, quais são os passos que ele precisa seguir a partir de agora? Ele não pode mexer nessa lavoura antes de fazer a vistoria nas áreas, né? Sim, nada, você não pode mexer porque a partir da hora que você mexe, você praticamente perde o contrato, né? Está bem especificado no contrato e tudo, né? Então, essas áreas ficam aguardando o perito, o perito vem, acaba avaliando ela e acompanhando a colheta, né? Ele é feito o pedido de acompanhamento, o próprio assistência técnica que faz o trabalho de acompanhamento acaba dando sequência no pedido, quando é particular o seguro, muitos tem na parte do banco, que é o Proagro também, né? Que muitas regiões aqui usam o Proagro. Então, é trabalhado em cima disso, né? Daí tem que entrar em contato com o órgão que assegurou para vir a fazer o acompanhamento. Aí, o dia que eles liberam para colher, eles acompanham, é feito uma análise da produção, é feito o levantamento da perca e ali, seja o que Deus quiser, né? E aí, Silvaninho, se a gente olhar para o outro lado da cadeia, né? A gente está trazendo aqui as perdas do produtor de milho, mas também aquele pessoal aí da região que vai consumir esse milho na sua cadeia de proteínas, nos seus frangos, nos seus suínos, também vai sofrer bastante daqui para frente, né? Já está sofrendo, Guilherme, já está sofrendo. Eu mesmo sou um produtor de leite e a gente sentiu na pele. Hoje, praticamente, para você tratar o gado com ração, ele praticamente ficou muito difícil. Ficou muito caro, praticamente inviabilizando, né? A cadeia do leite, um exemplo, não teve, não acompanhou nada dessa alta do milho e do soja, praticamente. Inclusive, caiu, porque o consumo de alimentos lácteos, ele paralisou com essa pandemia, não houve mais comércio, não se vendeu mais, os restaurantes fecharam, as pizzarias, então travou tudo, né? E com isso, a gente sentiu muito, está muito difícil permanecer na atividade. Já teve muitos que desistiram já dessa área de leite, está ficando muito crítico. E a questão também do milho, né? De encarecer na nossa região aqui, o Paraná, ele é muito forte, ele na produção de proteína animal também está sentindo e a qualidade do milho que vai entrar para a produção de ração é de péssima qualidade. Isso aí afeta diretamente a conversão alimentar, né? Então, acaba danificando mais ainda o setor, né? E Silvani, pensando agora daqui para frente as próximas lavouras, como é que está a preparação do produtor aí da região para a próxima safra de verão, compra de insumos, planejamento para iniciar o plantio, como é que está tudo isso? Olha, praticamente quem antecedeu as compras acertou, porque a pressão hoje dos insumos fertilizantes se tornaram muito elevadas, né? Acompanhou o preço de grãos, né? Então, agora aqueles que não acompanharam vão arcar com os novos patamares de preço aí que vai sentir o custo de produção lá na frente dessas áreas, né? Então, já está se preparando praticamente. Agricultura aqui no Paraná, ela é direta, não para, não tem assim uma época como o Mato Grosso, que fica uma estiagem de 4, 5 meses, o Paraná, ele é direto, tem produção aí sendo incorporada, né? Em todos, em vários cantos do Estado, né? Então, como eu estava te falando, Guilherme, voltando àquele assunto lá atrás, nós temos um problema grande também na questão da receita do produtor rural, que também foi afetada, porque a receita daqui, o milho, com a quebra, já praticamente estreitou a receita, mas aqui tem muitos, muitos agricultores contratados com preços, não chega muitas vezes a metade do preço que está hoje no físico, é mais uma situação que nós temos pela frente com risco de endividamento. E aí, Silvani, em diante, né? Como é que você está acompanhando a situação das previsões climáticas, os mapas? Deve ser possível esse ano plantar essa soja mais cedo para evitar esse problema de atraso que a gente teve nessa última temporada? Olha, nós dependemos dele lá em cima, né? De Deus, né? Todo mundo, os agricultores, quando chegam a partir do dia 10 de setembro, que termina o vazio sanitário, praticamente já está todo preparado com os seus insumos, com as suas máquinas, tudo organizado para iniciar o plantio. Aí depende do clima e dessas precipitações de chuva aí que está sinalizando. Acredito que se vir a confirmar aí em setembro as perspectivas de chuva serem boas, já verá o início do plantio aqui em grande escala. Silvani, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí na região de Guaíra. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É, um recado também que eu queria deixar dito, que talvez eu acabei esquecendo de falar aqui, foi a questão também, pode acontecer até o atraso desse plantio, mesmo que o vazio sanitário termine dia 10 de setembro, como a geada praticamente, hoje os campos estão todos secos, praticamente não há folhas verdes, então até vir a rebrota ou vir, às vezes até atrasem as dessecações, eu posso comprometer o plantio, porque tem produtos com residuais maiores que 15 dias para iniciar um plantio depois da aplicação, né? É uma outra situação, viu? E eu queria sempre deixar dito que nós fomos abençoados por Deus por estar nessa atividade e só ele que tem o poder de dizer o que nós podemos fazer. Então, vamos esperar que seja um ótimo ano para todo mundo e conseguimos ter bons resultados futuramente. E muito obrigado Notícias Agrícolas aí, Guilherme, a vocês todos, sempre nos dando atenção, sempre acompanhando os nossos trabalhos de pé. Muito obrigado. Silvaninho, e mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Muito obrigado. Obrigado, El. Esse, o Silvaninho Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá na região, segundo o Silvaninho. 30% das lavouras já colhidas até esse momento e aí a confirmação da expectativa de grandes perdas de produtividade em função do atraso no plantio, da estiagem no início do ciclo e também das três geadas que pegaram essas lavouras agora nos meses de junho e julho. O Silvaninho destacando que o potencial inicial para essa safra seria de 250 sacas por alquere, devido ao atraso esse potencial já caiu para 180 sacas por alquere, mas o que o produtor tem encontrado na hora da colheita é 65% menos do que isso, uma situação bastante complicada para o produtor lá de Guaíra, que está acionando os seguros, fazendo as vistorias das suas lavouras e também tendo que renegociar contratos já firmados, muitos deles com preços muito inferiores dos atuais praticados no mercado, então é uma situação que compromete bastante a rentabilidade do produtor nessa segunda safra de milho. Em meio a tudo isso, o planejamento para a próxima safra de soja também está avançando, o Silvaninho destacando que quem comprou seus insumos mais cedo conseguiu preços melhores do que os de agora, então o produtor já se preparando, se planejando para iniciar o plantio assim que for possível. As perspectivas são de chuvas em setembro, como o Silvaninho destacou aqui para a gente, então assim que essa chuva chegar, houver as condições, o plantio já começa para tentar evitar essa situação de atrasos que a gente teve na safra passada e desencadeou todo esse efeito em cadeia chegando até essas perdas do milho também. O Silvaninho também destacando um outro ponto, que é o produtor, o restante da cadeia do milho, o produtor de proteínas, animais, de suínos, de frangos, de ovos, de leite, como é o caso do próprio Silvaninho, ele também tem produção de leite e aí ele ressaltando uma situação difícil com esses custos de produção, a falta de milho no mercado, encarecendo muito essa ração e muitas vezes inviabilizando a manutenção das atividades. Muitos produtores da região, o Silvaninho trouxe aqui para a gente, acabaram abandonando a produção de leite em função dessa descompasso entre o custo de produção e os de venda desses produtos lácteos, uma situação complicada para a gente acompanhar também daqui para frente. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado, que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.